Momentos de amor Você me ama e me leva pra cama Acende essa chama de amor e querer Só nós dois em nosso uninho Testemunhas para quê? Nossos corpos coladinhos Suadinhos de prazer Amor Me leva, faz de mim o que quiser Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor Me leva, faz de mim o que quiser Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Me leva, faz de mim o que quiser Momentos eternos pra nunca esquecer Se você me ama Me leva, faz de mim o que quiser Me leva pra cama Acende essa chama de amor e querer Só nós dois em nosso uninho Testemunhas para quê? Nossos corpos coladinhos Estes corpos coladinhos Suadinhos de prazer Amor Amor Me leva, faz de mim o que quiser Me usa Me usa Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor Me leva, faz de mim o que quiser Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor Amor Me leva, faz de mim o que quiser Me usa Me abusa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor Quero você por inteiro Só pra mim Vem amor, vem ligeiro me seduzir Não dá pra dividir com ninguém É só meu, teu amor Vai ser marcação cerrada Aonde você for eu vou Quero você de janeiro a janeiro Eu vou pegar no seu pé Quero você, meu homem Vai ser sua mulher Quero suas pernas em minhas pernas Quero sua boca em minha boca Ser teu violão, tu dedilhando Me deixa louca Você tem direito sobre mim Pra fazer o que quiser Você abriu todos os caminhos Pra me fazer mulher Jamais vou me cansar dessa paixão Você é meu primeiro e derradeiro amor Eu ando com seus pés, me dê a mão Por isso, onde você for eu vou Quero você de janeiro a janeiro Eu vou pegar no seu pé Quero você, meu homem Pra ser sua mulher Quero suas pernas em minhas pernas Quero sua boca em minha boca Ser teu violão, tu dedilhando Eu ando com seus pés, me dê a mão Quero você, meu homem Quero você, meu homem Pra ser sua mulher Quero suas pernas em minhas pernas Quero sua boca em minha boca Ser teu violão, tu dedilhando Ser teu violão, tu dedilhando Me deixa louca Quero você de janeiro a janeiro Eu vou pegar no seu pé Quero você, meu homem Pra ser sua mulher Quero suas pernas em minhas pernas Quero sua boca em minha boca É a banda, a calcinha preta Pra você ficar porreta Se você ainda quer morar comigo Vem depressa, vem sorrindo Que eu te levo para onde o sonho mora Todo dia, toda hora Adoro você, te quero você É tão gostoso te agradar E fácil de amar A gente só precisa se ver Desejo você, deixa rolar Metade de mim, eu vou te encontrar Você precisa se decidir Só falta sonhar É novo que ficar por aí Um canto de amor É bom te encontrar Se você ainda quer morar comigo Vem depressa, vem sorrindo Que eu te levo para onde o sonho mora Todo dia, todo dia Todo dia, toda hora Não deve nada pra mim Moro aonde o sonho mora É a banda, a calcinha preta Pra você ficar porreta Se você ainda quer morar Se você ainda quer morar comigo Vem depressa, vem sorrindo Que eu te levo para onde o sonho mora Todo dia, todo dia Todo dia, toda hora Adoro você, te quero você É tão gostoso te agradar E fácil de amar A gente só precisa se ver Desejo você, deixa rolar Metade de amor Metade de mim Eu vou te encontrar Se você precisa se decidir Só falta sonhar É novo que ficar por aí Um canto de amor Eu vou te entregar Se você ainda quer morar comigo Vem depressa, vem sorrindo Que eu te levo para onde o sonho mora Todo dia, toda hora Adoro você, te quero você É tão gostoso te agradar E fácil de amar A gente só precisa se ver Desejo você, deixa rolar Metade de mim Eu vou te encontrar Você precisa se decidir Só falta sonhar Melhor do que ficar por aí Um canto de amar É bom te entregar Aonde você for eu vou atrás Da saudade quando bate dor demais Onde está você estou também Por favor não deve nada pra ninguém Moro Aonde o sonho mora Aonde o sonho mora Música 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 Queria ter você sempre perto de mim Estar sempre ao teu lado do início ao fim Voar nas tuas asas da imaginação Andarmos pela chuva de pés no chão Estando com você qualquer canto eu vou Nada mais importa só teu amor Brincar rolar na areia naquele mar Ou como quiser só me chamar Onde está você? Preciso te ver Te sinto ao meu lado Como te esquecer Você é o sol Que eu sempre sonhei A minha verdade Que eu sempre sonhei A minha verdade Que eu sempre sonhei Preciso te ver Te sinto ao meu lado Como te esquecer Você é o sol Que eu sempre sonhei A minha verdade A minha verdade Que eu sempre sonhei Que eu sempre sonhei Que eu sempre sonhei Que eu sempre sonhei Eu sou um barco Eu sou um barco avagar Levado nas ondas Desse mar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Onde está você? Preciso te ver Te sinto ao meu lado Como te esquecer Você é o sol Que eu sempre sonhei A minha verdade Que eu sempre sonhei Mas nos comente Queria ter você sempre perto de mim Estar sempre ao teu lado Do início ao fim Voar nas tuas asas da imaginação Andarmos pela chuva de pés no chão Estando com você Qualquer canto eu vou Nada mais importa Só teu amor Brincar rolando areia Naquele mar Ou como quiser Só me chamar Onde está você? Preciso te ver Te sinto ao meu lado Como te esquecer Você é o sol Que eu sempre sonhei A minha verdade Que eu sempre sonhei Onde está você? Onde está você? Preciso te ver Te sinto ao meu lado Como te esquecer Sempre que te vejo Sinto sede de te amar Me perdoa pelas vezes Que eu fiz você chorar Toda noite minha cama Não consigo te esquecer E se vou dormir Eu sonho com você Sei que você deve guardar magas no seu coração Por essas palavras Todas as palavras que eu falei Mas sei que foi sem razão Mas não tem problema Nego Eu te amo Mesmo assim Sempre te amei E sei que vou te amar Até o fim Eu sempre é assim Sempre que te vejo Sempre que te vejo Sinto sede de te amar Me perdoa pelas vezes Que eu fiz você chorar Toda noite minha cama Não consigo te esquecer E se vou dormir Eu sonho com você Sempre que te vejo Sinto sede de te amar Me perdoa pelas vezes Que eu fiz você chorar Toda noite minha cama Não consigo te esquecer E se vou dormir Eu sonho com você Sei que você deve guardar magas no seu coração Por essas palavras Por essas palavras que eu falei Mas sei que foi sem razão Mas não tem problema Nego Eu te amo Mesmo assim Sempre te amei E sei que vou te amar Até o fim É sempre assim Sempre que te vejo Sempre que te vejo Sinto sede de te amar Me perdoa pelas vezes Que eu fiz você chorar Toda noite minha cama Não consigo te esquecer E se vou dormir Eu sonho com você Sempre que te vejo Sinto sede de te amar Me perdoa pelas vezes Que eu fiz você chorar Toda noite minha cama Não consigo te esquecer E se vou dormir Eu sonho com você Sempre que te vejo Sempre que te vejo Sinto sede de te amar Me perdoa pelas vezes Que eu fiz você chorar Toda noite minha cama Não consigo te esquecer E se vou dormir Eu sonho com você Sempre que te vejo Sinto sede de te amar Me perdoa pelas vezes Me perdoa pelas vezes Que eu fiz você chorar Toda noite minha cama Não consigo te esquecer E se vou dormir Eu sonho com você Sempre que te vejo Sinto sede de te amar Me perdoa pelas vezes Que eu fiz você chorar Toda noite minha cama Não consigo te esquecer Na 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 De mãos dadas namorados Com vontade e um desejo Soltos pelo ar Era tudo tão bonito Um amor só de nós dois Construímos nosso ninho Sem saber que a tempestade Chegava depois Vou lembrar Nosso amor para sempre Vou lembrar No meu sonho mais bonito Te encontrar Você no meu pensamento Vai ficar Pro meu sonho De amor não acabar Foi um dia tão tristonho Quando você me deixou Nossas lágrimas nos olhos Nos diziam todo o tempo Nada se acabou E não foi o meu Mesmo assim você se foi Me deixando aqui tão só Eu sozinho ainda me lembro De um sonho tão bonito Que se acabou Vou lembrar Nosso amor para sempre Vou lembrar No meu sonho mais bonito Eu quero te encontrar Você no meu pensamento O meu sonho mais bonito Eu me lembro De um sonho tão bonito Que se acabou Vou lembrar Nosso amor para sempre Nosso amor para sempre Vou lembrar Nosso amor para sempre Vou lembrar No meu sonho mais bonito Te encontrar Você no meu pensamento Vai ficar Pro meu sonho mais bonito De amor não acabar Vou lembrar Vou lembrar Eu quero te encontrar Eu quero te encontrar Eu quero te entender Queria me amar Agora eu sei Você queria só me usar Pra provocar alguém do seu interior Fora de mim Faça de conta que eu não existo mais O que me fez com uma pessoa não se faz Até pensei que não iria te esquecer Mas um alguém voltou pra mim Tirou da solidão E deu amor que merecia o coração E essa pessoa devolveu o meu viver Magníficos Pensi demais E resolvi tirar você do coração Eu quero faz você só uma ilusão É perigoso viver com o teu amor Eu me enganei Pensando que você queria me amar Agora eu sei Você queria só me usar Pra provocar alguém do seu interior Fora de mim Faça de conta que eu não existo mais O que me fez com uma pessoa não se faz Até pensei que não iria te esquecer Mais um alguém Mais um alguém voltou pra mim Tirou da solidão E deu amor que merecia o coração E essa pessoa devolveu o meu viver Mais um alguém voltou pra mim Tirou da solidão E deu amor que merecia o coração E essa pessoa devolveu o meu viver Mais um alguém voltou pra mim Dediquei meu mundo Minha vida Mas você brincou Abriu em meu ser uma ferida E me magoou E agora você vem dizendo Que me ama E que quer voltar Não dá mais Aprendi na vida a dominar Os impulsos do meu coração Não vou mais amar E nem me entregar A outra paixão Para não sofrer o tanto Que sofri Quando perdi você E chorei Dediquei meu mundo Minha vida Mas você brincou Abriu em meu ser uma ferida E me magoou E agora você vem dizendo Que me ama E que quer voltar Não dá mais Lágrimas 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 de amor Lágrimas de amor E eu chorei E eu chorei E eu chorei E eu chorei E chorei por você Por você Lágrimas 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 de amor Lágrimas de amor E eu chorei 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 E chorei por você Por você Lágrimas Lágrimas de amor E eu chorei Lágrimas 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 de amor Lágrimas de amor Eu chorei E eu chorei E eu chorei E eu chorei Lágrimas 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 de amor Lágrimas de amor E eu chorei E eu chorei Sou a onda Que se move Se o teu vento soprar Sou a curva Em teu caminho O teu sim Quando diz não Sou um pouco Do teu nada Mas é teu Meu coração Eu sou tudo O que quiser Teu princípio O meio E fim Não importa O que vier Só quero ter Você pra mim Eu só quero Te amar Do meu jeito Como sou Aqui só quero Ser feliz Porque não sei Pra onde eu vou Vem comigo Quero te dar Meu calor Porque da vida O que importa É só o amor Sou o raio do teu sol Sou o raio do teu sol Sou a gota no teu mar Sou a onda que se move Se o seu vento soprar Sou a curva em teu caminho O teu sim O teu sim Quando diz não Sou um pouco Do teu nada Mas é teu Meu coração Eu sou tudo O que quiser Teu princípio O meio Não importa o que vier Não importa o que vier Só quero ter você Pra mim Eu só quero te amar Do meu jeito Como sou Aqui só quero ser feliz Porque não sei Pra onde eu vou Venha comigo Quero te dar Meu calor Porque da vida O que importa É só o amor Venha comigo Quero te dar Meu calor Porque da vida O que importa É só o amor Eu vou mostrar Comente Eu sou tudo O que quiser Teu princípio O meio O fim Não importa o que vier Só quero ter você Pra mim Eu só quero te amar Do meu jeito Como sou Aqui só quero ser feliz Porque não sei Pra onde eu vou Venha comigo Quero te dar Meu calor Porque da vida O que importa É só o amor Venha comigo Quero te dar Meu calor Porque da vida O que importa É só o amor Venha comigo Quero te dar Lembro Do dia em que eu te conheci Dos momentos que te vi A alegria A alegria que vivemos Era eu, você e o amor Lembro Daquela noite em algum lugar Quando juntos caminhamos Na areia nos amamos O sol nasceu E a gente estava lá Como posso te esquecer Se eu te amo Se eu te chamo Se eu quero tudo outra vez Como posso te esquecer Se eu te amo Se eu te chamo Se eu quero tudo outra vez Eu sou o amor Eu sou o amor Eu sou o amor Lembro Lembro Daquela noite em algum lugar Quando juntos caminhamos Na areia nos amamos Na areia nos amamos O sol nasceu E a gente estava lá Como posso te esquecer Como posso te esquecer Se eu te esquecer Se eu te amo Se eu te chamo Se eu quero tudo outra vez Como posso te esquecer Se eu te amo Se eu te chamo Eu vivi todo esse tempo só pra você Dividi contigo minha felicidade E nossos momentos tão difíceis Superei Superei Você, você Minha outra metade E não vou deixar você partir E sair de mim Sem despedir Olha o que houve entre nós dois Não é o fim E não vou deixar você partir E sair de mim Sem despedir Olha o que sinto Olha o que sinto É amor, amor em mim Metade de mim irá com você Eu não vou mais conseguir viver Sem você Sem você Não faz sentido Eu vivi todo esse tempo só pra você Eu vivi todo esse tempo só pra você Sem despedir E nossos momentos tão difíceis É amor, amor em mim É amor, amor em mim Metade de mim irá com você Sem despedir Eu não vou mais conseguir viver Sem você Não faz sentido Sem despedir No paraíso No paraíso Sozinha E não vou deixar você partir E sair de mim Sem despedir Olha o que houve entre nós dois Não é o fim E não vou deixar você partir E sair de mim Sem despedir Olha o que sinto É amor, amor em mim É amor, amor em mim E não vou deixar você partir E sair de mim Sem despedir Olha o que houve entre nós dois Não é o fim Sem despedir Não tem culpa desse amor acontecer Foi você que quis assim Sem despedir Sem despedir Sem despedir Sem despedir Sem despedir Sem despedir Meu coração Tudo começou Na primeira vez que eu te vi Seu jeitinho de me olhar Seu jeitinho de falar Seu jeitinho de me sorrir Seu tempo foi passando Não consegui te esquecer Onde quer que eu me estivesse Qualquer coisa que eu fizesse Só pensava em você Não tenho culpa desse amor Acontecer Foi você que quis assim Sem você eu vou ficar na soltão E magoar meu coração Olha meu amor Eu não posso aguentar A maior desilusão É querer ver É querer ver não conseguir E nem sequer tocar E nem sequer tocar Não tenho culpa desse amor acontecer Foi você que quis assim Sem você eu vou ficar na soltão E magoar meu coração Não tenho culpa nesse amor acontecer Não tenho culpa nesse amor acontecer Foi você que quis assim Sem você eu vou ficar na soltão E magoar meu coração E magoar meu coração Não tenho culpa nesse amor acontecer Foi você que quis assim Sem você eu vou ficar na soltão Eu queria poder ficar Sempre perto de você Pra gente poder se amar Pra gente poder se amar Sem ninguém pra atrapalhar Todo dia passear Tem mãos dadas por aí Se nós dois ficarmos juntos Nunca vamos desistir Vamos dar um tempo a essa solidão Vem ser a neguinha do meu coração Se você quiser o meu coração Viveremos juntos uma louca paixão Na vida tudo é assim Tudo pode acontecer Você faz parte de mim Você faz parte de mim Eu não quero te perder Esse amor é muito lindo Importante pra nós dois Ninguém vai nos separar Meu neguinho Vamos dar um tempo a essa solidão Vem ser a neguinha do meu coração Se você quiser o meu coração Viveremos juntos uma louca paixão Eu queria poder ficar sempre perto de você Pra gente poder se amar Sem ninguém pra atrapalhar Todo dia passear Tem mãos dadas por aí Se nós dois ficarmos juntos Nunca vamos desistir Nunca vamos desistir Vamos dar um tempo a essa solidão Vem ser a neguinha do meu coração Se você quiser o meu coração Viveremos juntos uma louca paixão Na vida tudo é assim Na vida tudo é assim Tudo pode acontecer Tudo pode acontecer Você faz parte de mim Eu não quero te perder Esse amor é muito lindo Importante pra nós dois Ninguém vai nos separar Meu neguinho Vamos dar um tempo a essa solidão Vem ser a neguinha do meu coração Se você quiser o meu coração Vem ser a neguinha do meu coração Vem ser a neguinha do meu coração Viveremos juntos uma louca paixão Vem ser a neguinha do meu coração Vem ser a neguinha do meu coração Tento disfarçar pra ninguém notar Toda essa paixão que sinto por você É só você chegar pra eu enlouquecer Eu te quero tanto e quero te dizer que te amo Eu sei que vou te amar enquanto eu viver Sei que vou sofrer se um dia te perder Não dá pra explicar porque tanto querer Quero te dizer, adoro amar você Tenho tanto amor guardado pra te dar Vem matar a sede que eu sinto de te amar Você sempre nos meus sonhos vai ficar Quero me entregar e amar e amar e amar e amar Tento disfarçar pra ninguém notar Toda essa paixão que sinto por você É só você chegar pra eu enlouquecer Eu te quero tanto e quero te dizer que te amo Tenho tanto amor guardado pra te dar Vem matar a sede que eu sinto de te amar Você sempre nos meus sonhos vai ficar Você sempre nos meus sonhos vai ficar Tenho tanto amor guardado pra te dar Vem matar a sede que eu sinto de te amar Você sempre nos meus sonhos vai ficar Você sempre nos meus sonhos vai ficar Vem matar a sede que eu sinto de te amar Vem matar a sede que eu sinto de te amar Você é mais que uma emoção Um sonho real, doce e paixão Sou feliz, tenho amor, alegria e prazer Desde aquele momento em que eu encontrei você História que ainda ninguém contou Que veio pra mim como a chama do amor Trainchendo o vazio em quem estava A você é bem mais do que esperava Quando no céu uma estrela linda brilhar Sou eu ao longe a te amar Te esperando cheia de amor Como o infinito a distância vai separar Mas não pode nunca apagar Como o sol que te ilumina o meu amor Quando no céu uma estrela linda brilhar Sou eu ao longe a te amar Te esperando cheia de amor Como o infinito a distância vai separar Mas não pode nunca apagar Como o sol que te ilumina o meu amor Eu forromo a maestriz com leite Me veio alegria se foi um sorrisão Renasceu a esperança no meu coração Um mundo justo e difícil de se viver Conheci outro mundo e o mesmo é você Quando no céu uma estrela linda brilhar Sou eu ao longe a te amar Te esperando cheia de amor Como o infinito a distância vai separar Como o sol que te ilumina o meu amor Quando no céu uma estrela linda brilhar Sou eu ao longe a te amar Te esperando cheia de amor Como o infinito a distância vai separar Mas não pode nunca apagar Como o sol que te ilumina o meu amor Quando no céu uma estrela linda brilhar Sou eu ao longe a te amar Te esperando cheia de amor Como o infinito a distância vai separar Meu coração se entrega a razão E sempre querer encontrar um alguém Que me faça feliz, que me ensine a viver Embalando minhas noites de amor e prazer Meu coração se entrega a razão E sempre querer encontrar um alguém Que me faça feliz, que me ensine a viver Embalando minhas noites de amor e prazer Quero só companhia e amor E ter sempre você, teu calor Me perder com você, viajar Nessas raças de amor pelo ar Quero só companhia e amor E ter sempre você, teu calor Me perder com você, viajar Nessas raças de amor pelo ar Meu coração se entrega a razão E sempre querer encontrar um alguém Que me faça feliz, que me ensine a viver Embalando minhas noites de amor e prazer Quero só companhia e amor Quero só companhia e amor E ter sempre você, teu calor Me perder com você, viajar Nessas raças de amor pelo ar Quero só companhia e amor E ter sempre você, teu calor Me perder com você, viajar Nessas raças de amor pelo ar Forró, cavalo de pau Meu coração se entrega a razão De sempre querer encontrar um alguém Que me faça feliz, que me ensine a viver Embalando minhas noites de amor e prazer Quero só companhia e amor E ter sempre você, teu calor Me perder com você, viajar Nessas raças de amor pelo ar Quero só companhia e amor E ter sempre você, teu calor Me perder com você, viajar Nessas raças de amor pelo ar Nessas raças de amor pelo ar Nessas raças de amor pelo ar E ter sempre você, teu calor Tchau, meu coração Tchau, meu coração E ter sempre você, teu calor